Quantos títulos acompanhamos juntos? Quantas taças, quantos torcedores emocionados comemorando, chorando. Há tanto tempo nos encontramos no campo para vibrar junto no nosso estadual. Dessa vez, a gente não vai poder se encontrar na arquibancada, mas vamos continuar juntos. Aí, na sua casa. Porque é nosso campeonato. São os nossos times em campo. Vai começar o Campeonato Catarinense 2021. Nossa SC faz como ninguém faz.